Tá quebrado sim, mas eu sou Deus para te levantar Se o inimigo vier contra ti, eu mando anjos para guerrear Tá quebrado sim, mas eu sou Deus para te levantar Se o inimigo vier contra ti, eu mando anjos para guerrear Eu quebro o arco, eu corto a lança Eu te abençoo enquanto você canta Eu rasgo os céus e mando a vitória Então descansa filho e só me adora Adora, adora Eu colho as suas lágrimas enquanto chora Adora, adora Que eu envio o anjo e entrego a vitória Adora, adora Eu colho as suas lágrimas enquanto chora Adora, adora Que eu envio o anjo e entrego a vitória Assim como eu fiz na vida de Davi Faço na sua vida também hoje aqui E se contra você se levantar gigante Eu faço dele um grande significante E há de quem tocar no fio do teu cabelo Não sabe nenhum deles que eu te protejo Quando está orando e dobra os seus joelhos Sua força é maior que um batalhão inteiro Eu quebro o arco, eu corto a lança Eu te abençoo enquanto você canta Eu rasgo os céus e mando a vitória Então descansa filho e só me adora Adora, adora Eu colho as suas lágrimas enquanto chora Adora, adora Que eu envio o anjo e entrego a vitória Adora, adora Eu colho as suas lágrimas enquanto chora Adora, adora Que eu envio o anjo e entrego a vitória Então louva e só me adora Então louva e só me adora Eu colho as suas lágrimas enquanto chora Então louva e só me adora Que eu envio o anjo e entrego a vitória Então louva e só me adora Que eu envio o anjo e entrego a vitória Que eu envio o anjo e entrego a vitória Só me adora Que eu envio o anjo e entrego a vitória